Quarta-feira é dia de Crônicas Noturnas de Cultura, participação da jornalista Luciana Martins no Jornal da Vida. Não somos responsáveis pelos pensamentos que surgem em nós, mas pelo tratamento que lhes damos. Ansem Grum, monge beneditino. Ansem Grum, monge beneditino. Ansem Grum, monge beneditino. Saudade é a certeza da presença de quem continua, permanece, fica sempre. Mesmo que já não esteja aqui, não é o ver, mas o sentir. Não é o falar, mas o recordar sua palavra. Forte, viva e clara. Eu penso assim. Luciana Martins para a Rede Vida. Juntos para olhar além.